Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, hoje eu tenho que ir pra jogar Roblox com meu pai pela primeira vez Gente, meu pai já começou porque ele disse que era melhor ele começar Então gente, bora lá Ó, esse cara, gente, ele tem uma escova de dente, só que ela é de espio, gente, esse cara é meio esquisito Uma coisa que eu achei bem esquisito, ele é dentista e o dente dele é todo amarelo Gente, como assim dentista só tem dente branco perfeito? Como assim, gente? Enfim, bora lá Gente, eu ainda tô aqui nas dentaduras, gente, tá sendo uma dificuldade, hein? Gente, eu vou aqui agora abrir essa porta, deixa eu ver aqui, eita, gente Ok, aí vamos passar por esses, como é que fala? Passa de dente? Aí agora por essas dentaduras, né gente, meu pai tá aqui já faz um tempo Duas horas depois Enfim, gente, eu vou pegar lá o checkpoint Que a gente vai abrir essa porta aqui, ó, gente, essa porta tá meio coisada Enfim Ai, pai, gente, meu pai conseguiu Valeu, valeu, gente, por ter curtido, gente, porque deu certo, gente Olha, gente, a skin do meu pai, vocês gostaram da roupa do meu pai, gente? Comentem aí, pega o checkpoint, hein? Gente, agora muita torcida, gente, muita torcida, gente, porque lá valeu Ah, eu fui muito rápido, gente Lá valeu, na corda bamba, gente Curte, gente Meu Deus, gente, olha, é tipo um fio dental nessa água, né? Enfim, vamos aqui passar por esse negócio Aí agora, gente, tem um negócio cheio de espinho Enquanto esse meu pai tá lá na força e coragem tentando passar E morreu Gente, eu consegui, gente Aê, pai Enfim, gente, bora lá Ai, gente, passei Vem, pai Vocês não podem encostar no... Olha Uau Agora tá pro, hein? Ainda não, mas vou ficar, hein? Ó, aí sim Não esquece de pegar o checkpoint Eita, gente A coisa tá ficando boa, hein, gente? Olha Vem cá Uau Bora lá, né? Ok Uou Gente, desculpa aí, mas esse uou é muita felicidade, hein? Não é fácil É a primeira vez, gente, ó Ó Tá profissional Ó, agora a gente vai ter que passar por esse canto aqui Vixe Olha, gente, a dentadura Misericórdia Sai, dentadura Uau Ixi, foi pro caminho errado Eita Gente, tem duas dentaduras agora Duas dentaduras me mataram Como assim? É muita dentadura, gente? Não consigo, não Nossa, gente Essa dentadura Ela é são Ei A direita, a direita, a direita A direita Direita, direita Direita A dentadura me matou Mori, gente Mori Mori Direita Vamos, vamos Vamos, vamos Caraca, gente, eu morri Caraca, gente Gente, eu não tô acreditando Meu pai passou e eu não passei Uau Ô pai, me espera Ok, bora lá Ó, gente Nessa parte aqui é onde meu pai tá Ó Você tem que esperar Aí você vai, entendeu? Só que eu morri também Olha, gente O bacon Ai Uau E foi também Aê, gente Uau Gente Vamos lá, gente Vamos lá Ó, esse agora tá Aqui tá tudo enferrujado Meu Deus Gente, vamos ver se eu consigo passar aqui Olha, gente Meu pai Passa, pai Tô com fé que você passa uma hora E meu pai tá todo Tá falando no uau toda hora Ai, gente Nessa escada tem laser Eu não tinha visto Ai, Jesus Ó, pai Cuidado, hein Nessa escada tem laser É Ai, gente Meu Deus Ai, gente Eu vou conseguir, gente Olha Comenta aí Você consegue Vou passar agora Esse negócio Preto Uau, consegui, gente Consegui, gente Vai lá, pai Eu sabia que eu ia conseguir Agora, gente Vamos passar por esse negócio Preto e branco Ó E agora, gente Eu vou pegar Vamos passar por essa parte aqui também Ó Nessa parte aqui É um elevador Eu vou aqui passar no elevador também Gente, agora cheguei Onde o filho chora e a mãe não vê, gente É muito difícil isso aqui É muito difícil Vocês não estão entendendo Gente, meu Deus do céu Olha, gente Nessa parte aqui É cheio de lava, sim Vamos tentar passar Ai, gente Mas essa parte aqui é bem fácil De passar, né Agora Agora tem essa parte de lava Deixa eu ver, gente Ah Que legal essa parte Ó, gente Essa parte é muito legal Eu vou esperar aqui o meu pai, né, gente Eu já volto Bom, gente O meu pai chegou, né, pai? Dois anos depois Cheguei Enfim, gente Agora a gente vai ter que pegar esse carrinho Só que eu não tô conseguindo pegar E eu já tô indo, hein Ah, gente Vocês não vão acreditar Não tô conseguindo pegar o carrinho É Acho que eu vou ter que ir andando, gente Então, gente Agora a gente vai ter que fazer um de speed Ai, gente Eu não gosto de speed Eu sou muito noob E eu estou aprendendo, gente Então já sabe, né, gente Muita torcida aqui pra mim Porque não tá fácil Ai, gente Eu não consigo passar do primeiro Eu sou muito noob em speed Isso se chama speed, é? É Speed run Ai, gente Infelizmente Quando eu passar aqui eu volto com vocês Então, gente Passamos aqui Foi meio difícil Mas tudo bem Gente É a primeira vez Então vocês sabem, né Quando vocês jogarem pela primeira vez Vira dificuldade Mas vamos conseguir Enfim, gente Olha Fight the levers O que é levers? É Não sei Ah Alavanca Aí você tem que apertar as alavancas Enquanto isso, gente Meu pai tá aí, né Vamos esperar ele Tadinho Duas alavancas aqui Eu já vou ativar O que aconteceu, gente? Não aconteceu nada Eu ativei as alavancas E aí? O que aconteceu? Não tô vendo nenhuma diferença Não é mais tudo bem Meu Deus Eita, gente Enquanto isso, meu pai tá aqui sofrendo pra passar Tô sofrendo igual Sofri mais que a Juliette Consegui Eu vou Consegui Nossa, pai Essa fase é muito fácil Vai passar na hora Ai, meu Deus Ah, tá O quê? Mais Gente O dentista Apareceu de novo Ele vai me matar Oh, pai Eita Meu Deus Oh, pai O dentista tá atrás de mim Eu quase que consegui Quase É, eu vou tentar passar Eu não tô enxergando nada Meu Deus Isso é muito difícil Porque Não pode encostar em nada E ele fica muito na sua cola E oé, o que aconteceu? Ele vai falar umas coisas Ele vai começar a correr atrás de você Aí você tem que passar dele Ai, pai Socorro, pai Socorro, pai Ai Tá vendo Ele tá atrás de você, entendeu? Aí você tem que passar dele Gente Meu Deus do céu Ok Passamos Ok Ganhamos, gente Ganhamos, gente Uhul Oh, pai Porque você fez isso Foi pra um aleatório Mas enfim, né, gente Meu pai ganhamos E olha, gente Primeiro Óbvio Do meu pai completo Espero muito Que vocês tenham gostado Inscrevam-se no canal E tchau, gente Tchau, gente Até mais Se inscrevam no canal Comentem Se gostaram Se não gostaram Tchau